Ensino, aprendizagem. Para a criança ser educada e absorver o conhecimento, precisa primeiro de alguém que traga a instrução. E também de um local adequado com o espaço e o mínimo de conforto. Em tempos de pandemia, com as escolas fechadas, veja o que está acontecendo na casa da Irleide, em Aparecida de Goiânia. Da minha é muito difícil, porque na minha casa eu não tenho computador e não é todo dia que eu estou na internet, no celular. E são sete crianças da minha casa. Para eles conseguirem fazer o teste pelo celular, não dá. Ontem, o Conselho Estadual de Educação anunciou que as aulas nas escolas só devem ser retomadas em agosto. Em Goiás, segundo dados do IBGE, existem cerca de 1 milhão e 200 mil alunos na rede. É muita gente se virando para tentar aprender pela internet. Aí, pais e mães como a Irleide, que não tem rede em casa para as crianças acompanharem as videoaulas, estão buscando uma forma dos filhos não ficarem atrasados. A gente busca a tarefa no colégio e eles passam o caderno. Nem sempre é fácil. Às vezes é muito difícil, porque a gente não pega a rotina todo dia. E muitas dessas queixas chegam aos conselhos tutelares. Por isso, nós estamos ao vivo pela internet com o Irom Cordeiro, que é conselheiro tutelar da Regional Vila Brasília, que atende 200 mil pessoas, cerca de 64 bairros. Irom, eu queria que você contasse para a gente que tipo de reclamação tem chegado até vocês. O ensino de muitos alunos está prejudicado por dois motivos principais. A falta de recursos como computador e internet e a falta de tempo e preparo dos pais. Todos os casos que têm aparecido de Goiânia, todos os casos pontuais, que tiver essa evasão, que os professores detectam que de repente o aluno não está entrando na plataforma, o que a gente faz? A gente está tratando caso a caso, se possível indo nas residências, se possível sabendo o que está acontecendo. Se não tem a condição online, a gente está tentando levar o material impresso para que esses alunos tenham preservado seus direitos.